Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar a minha última comprinha que eu fiz na Shein, né? Que é até aquela compra que eu citei no último vídeo aqui do canal sobre compras na Shein, tudo que você precisa saber antes de comprar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, tá gente? É só clicar aqui em cima pra assistir. E lá eu falo, né, sobre os preços da loja, tamanhos, pagamento, sobre tempo de envio também, o que você precisa fazer caso você seja taxada e tudo mais. É um vídeo bem completinho aí que vale a pena assistir. Essa minha comprinha eu fiz no dia 28 de novembro, que foi na semana da Black Friday, né? E ela chegou no dia 14 de dezembro, ou seja, levou só 16 dias, gente, pra chegar aqui em casa. E eu achei isso muito bom, porque foi bem rápido, assim, pra um pacote internacional que a gente tá acostumado aí a demorar bem mais, né? Então eu achei que essa compra chegou bem rápido. Eu comprei, ó, quatro peças de roupa aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? E comprei várias bijuterias deles lá no site, e mais dois cintos também, que eu tava super querendo e eu achei por lá. Veio tudo bem embaladinho, né? Não chegou nada quebrado assim. E o legal é que as roupas, elas são sempre enviadas assim, né? Embaladas individualmente. E eu vou começar por essa blusinha aqui, gente, maravilhosa, que eu achei lá no site. É uma blusinha, ó, com manga meio bufante, que tem um detalhe, assim, de manga tipo confete. Esse detalhe do confete, gente, é um charme só, ela veste super bem. E essa blusinha aqui, acho que foi a única que eu peguei num tamanho diferente, deixa eu ver aqui. É, eu peguei ela num tamanho L, né, que é o equivalente ao G, porque ela é uma blusinha cropped, né, ela é bem curtinha. E quando eu tava vendo lá nos comentários do site, né, eu vi que algumas pessoas falaram que essa blusa no tamanho M, ela tinha ficado bem curtinha. Então, como eu não queria uma blusa tão curta, eu pedi ela no tamanho G, né, mas acabou que ela ficou um pouquinho folgadinha aqui no decote. Ficou levemente folgada, mas dá pra usar, eu acho que se eu precisar, assim, talvez eu ajuste um pouquinho aqui na... no meiozinho do decote, né, só pra apertar um pouquinho, mas eu achei que ela vestiu super bem. É, essa peça aqui, tá, ela tava custando, ó, R$42,88, mas eu peguei ela por R$33,15, porque eu usei um cupom. Então, todas as peças que eu peguei aqui, eu apliquei um cupom no final de desconto, né, que deixou as peças bem mais baratas e valeu super a pena. Já a segunda peça que eu peguei foi até que eu usei no último vídeo, né, pra gravar, que é essa blusinha aqui, ó, que ela tem um detalhe em cima, ela é tipo segunda pele, né, em tule preto aqui, e ela tem aqui embaixo, ela já é opaca, forradinha, né, ela tem essa palavra estampada aqui na frente, né, Angel. É uma blusa bem bonita, com esse detalhezinho aqui na gola, e também, ó, na barra ela tem esse detalhezinho aqui, né. E essa blusinha aqui, ó, ela tava custando R$29,00, mas com o cupom ela saiu por R$24,65, então eu peguei essa aqui no tamanho M e ela ficou super certinha em mim, né, que é o tamanho mesmo que eu visto aqui no tamanho brasileiro, né. Eu também peguei uma camiseta, né, pensando em fazer composição com essa blusinha preta, né, que foi essa camiseta aqui, ó, ela tem uma estampazinha na frente, né, e ela tem esse comprimento cropped também, como a maioria das peças que tem lá na Shein, né, eu tenho até um pouco de dificuldade de escolher algumas peças lá, porque eu não uso tanto cropped, gente, então pra mim é legal, às vezes eu compro cropped, assim, pra usar com uma calça de cintura alto, ou então pra fazer composição com blusinha mesmo, mas a maioria das peças lá são cropped, pra quem gosta é ótimo, gente, que tem muita opção, e ela tem um tecido, assim, bem gostosinho, sabe, bem confortável de usar, e lá no site, ó, ela tava custando R$29,97 com o cupom, essa camiseta aqui, ó, saiu por R$22,95, bem baratinho, né. Ah, e ela também foi tamanho M, tá, e eu também comprei essa calça jeans aqui, gente, eu achei maravilhosa, eu fiquei super com medo depois que eu comprei, porque mesmo vendo as medidas, né, eu ia escolher o L, porque com calça eu gosto de comprar mais larguinho, sabe, qualquer coisa assim, se ela ficar muito larga, eu coloco um cintinho, não tem problema, né, mas o problema é quando a gente vai comprar a calça que fica apertada, que aí não tem o que fazer, né, então na hora de escolher essa calça jeans aqui, ó, que ela é bem, ela tem esse efeito meio tie-dye aqui, e ela tem, ó, aqui na barra, essa barra franzidinha, né, ela fica assim meio apertadinha, faz aquele efeito meio balãozinho assim na perna. E na hora que eu fui escolher, era pra eu escolher o tamanho L, né, o tamanho G, porque eu queria que ela ficasse larguinha mesmo, mas eu não sei porquê, na hora de colocar no carrinho, eu coloquei o tamanho M, e depois que eu fiz a compra, eu fiquei super com medo, gente, de não dar, porque pelas medidas do site, ela tava batendo muito certinho com as minhas medidas, aí eu pensei, meu Deus, ferrou, quando chegar a calça não vai nem entrar em mim. Mas, acabou, gente, porque ela chegou, e o tamanho M mesmo ficou enorme, gente, eu nem entendi porquê, porque a medida tava super certinha, mas o tamanho M, assim, ficou grande, e ela ficou certinha na cintura, mas no comprimento ela ficou bem folgada, tá, ainda bem que eu gosto de usar calça, assim, porque eu achei ela super estilosa, e lá no site, ó, eu consegui pegar ela aqui com cupom por 49 reais e 22 centavos, gente, então achei lindo, assim, foi uma das minhas peças favoritas dessa última compra lá na Shein. Já os acessórios, né, eu vou começar aqui pelos cintos, porque esse foi o primeiro cinto que eu comprei lá no site, eles colocaram até cadastrado como cinto de fivela ocidental, eu tava já precisando comprar cinto novo aqui pra poder usar, e eu achei lindo esse aqui que tem esse detalhe, assim, na fivela, né, e esse cinto aqui, ele tava cadastrado como 23 reais e 94 centavos lá no site, com cupom, ele saiu por 20 reais e 36, achei que valeu bem a pena também, né, pelo estilo de cinto. E outro cinto que eu aproveitei pra comprar lá também é esse aqui, é um cinto de lona duplo, tá, gente, ele fica super estiloso, ele é um cinto simples, tá até cadastrado com o nome de cinto de fita simples lá no site, mas ele deixa o look super estiloso, gente, quando você veste ele, ele fica com esse detalhezinho, né, caidinho aqui da lona, né, e esse cinto, ele tava custando lá 17,97 com o cupom, ele saiu por 15 reais e 30 centavos, gente, eu amei usar também, já vou super usar aqui. Já as bijus, gente, a Shein, ela tem muita opção no site, mas é muita opção mesmo, eu tenho muita coisa favoritada por lá que eu ainda quero comprar, e dessa vez, nessa compra aqui, eu comprei 4 colares, mais um brinco, e ganhei um brindezinho aqui pela minha compra, né, que foram esses grampinhos aqui com pérolas, né, e douradinhos aqui com os traços também. Vou começar por esse colar aqui, ó, que é um colar que veio escrito a palavra boss em traço. Gente, eu achei ele lindo demais, olha, ele fica lindo, gente, e os traços dele super dá um brilho aqui quando você tá usando, sabe, e olha, lá no site ele tava custando R$18,99, eu peguei ele com cupom por R$14,45, gente. Em relação à durabilidade, eu ainda não sei dizer, tá, gente, porque eu só usei elas por enquanto pra fazer foto aqui, mas vocês sabem, né, que mesmo sendo bijus baratinhas, né, se a gente cuidar direitinho aí, elas devem durar um pouco mais. Eu tenho um carrinho de maquiagem aqui, que eu até fiz um vídeo no canal sobre isso, que eu uso pra organizar minhas bijus, e quando é biju baratinha, assim, dourada, que eu tenho medo de escurecer, eu guardo elas todos em saquinhos ziplock, tá, e guardadinha nesse carrinho, higienizo ali direitinho depois que eu uso, tá, pra evitar escurecer. E com isso, várias bijus que eu tenho aqui, que foram bem baratinhas mesmo, elas tão durando bastante e não escureceram. Vamos ver essas da Shein, né? Outro colar que eu escolhi nessa compra também foi esse aqui, ó, vou tirar, que é um colar triplo, que ele vem, ó, com um coraçãozinho aqui e um cadeado, né? A Shein, ela tem bastante opção, assim, pra quem gosta, que tá se usando muito, né, colar com cadeado, colar com chave, e eu escolhi esse douradinho aqui, que eu achei lindo, ele tava custando R$17,92, e com o cupom saiu por R$15,22, gente. Olha só que coisinha lindinha, né, gente? Eu gostei bastante, achei que ficou lindo. E outro parecido com esse aqui foi esse colar aqui que eu escolhi, ó, que ele também é um colar de elos, né, de corrente, só que ele tem um detalhezinho muito bonitinho aqui, como se fossem uns paiteizinhos, né, são uns paiteis colados aqui, meio furtacô, sabe, gente? Eu achei que ele ficou lindo, assim, pra você usar num look, assim, mais formalzinho, sabe, um look mais chique. Deixa eu ver o preço dele aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tava lá no site por R$15,98, e com o cupom saiu por R$13,60, gente, muito lindinho, né? E outro colar que eu escolhi foi esse aqui, ó, que ele tem a palavra Angel, igual a tua blusinha ali que eu comprei, é um colar duplo, ele é um colar mais delicado, ele já tem a correntezinha, assim, mais fininha, né, e vem a palavra aqui no pingente, gente, esse colar aqui, ó, ele tava custando R$14,90, e eu peguei com o cupom por R$12,67, as bijus, elas vieram muito bem embaladinhas, tá, gente? Teve o colar que veio assim, ó, dentro do saquinho pra ficar retinho aqui, esse colar que é mais delicado, ele veio preso nessa tagzinha aqui dentro do saquinho pra ele não ficar solto, tá, é porque eu já tirei, já rasguei aqui a embalagem, tá, mas só pra vocês saberem que elas vêm muito bem embaladinhas no pacote que eles enviam. E eu também comprei um brinco, que é muito a minha cara, achei, e ela tem vários brincos, gente, nesse estilo, eu tenho várias favoritadas lá que eu quero comprar, esse aqui, ele tem um detalhe muito bonitinho, ó, de um coração cheio de glitter aqui, com donuts coloridinhos, né, ele é um brinco que parece ser de acrílico, né, ele é bem resistente, achei ele assim com as cores bem vivas, sabe, ficou bem bonito, e lá no site ele tava custando, ó, R$17,97, e com o cupom esses brincos aqui saíram pro R$13,60, olha que coisa fofa, e de brinde eu recebi esses grampinhos aqui de cabelo, quando você faz uma compra, né, eles mudam lá os brindes, mas quando você faz uma compra assim, acima de determinado valor, geralmente eles pedem pra no final da compra você escolher um brinde, então me deram no dia, eu acho que tinham quatro opções, tinha uma necessaire, uma bolsinha de moeda, mas eu preferi escolher esses grampinhos aqui que eu achei super fofo, gente, são quatro grampinhos, um vem com uma pedrinha de strass, são dois de pérolas e um aqui douradinho, sem esse detalhe de pérola, lá no site ele tá cadastrado como R$22,98 pra quem quer comprar, por fora como um acessório, mas na minha comprinha ele acabou saindo de graça como brinde, ainda bem. Então é isso meninos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me falem aí embaixo quais as peças que vocês gostaram mais dessa comprinha que eu tô curiosa pra saber. E se vocês curtiram não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo, se inscreve também aqui no canal, tá? Pra não perder os próximos vídeos e me sigam lá no Instagram que é arroba daianecalmon que eu tô sempre contando novidades por lá, tá? Tem link aí pro Instagram, tá? Pra você me seguir lá aqui no box de descrição do vídeo também. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto